Fala galera, belezinha? Esse ano eu fui visitar a Frizz, uma das mais importantes feiras de arte contemporânea e moderna dos Estados Unidos. E eu resolvi filmar pra poder mostrar tudinho pra vocês, portanto, chega mais! Aqui na Frizz a gente encontra galeria de arte de vários lugares do mundo, né? A gente encontra do Brasil, Londres, África do Sul, Cape Town, aqui de Johannesburg, da Seul, da Bélgica, Los Angeles, dos Estados Unidos, da Argentina, Holanda. Ufa! Tudo que você encontra aqui na Frizz. Vou mostrar pra vocês agora algumas obras do artista Anish Kapoor, e duas já foram vendidas pela bagatela de 1 milhão e 200 mil pounds. Essa aqui atrás, essa vermelhinha. Também temos uma azulzinha aqui, linda demais da conta. Tcharam! Foi vendida a 600 mil libras. E a única que não foi vendida ainda é essa aqui. Linda também, gente. Essa aqui ainda está à venda. E aí, tá afim de pagar 450 mil dólares nessa obra? What the f***? E aqui a gente encontra a obra de Basquiat, Miró e também Andy Warhol. Gente, adorei essa obra aqui atrás. Sabe o que lembra? Aquelas máquinas de pegar bichinho de pelúcia do shopping, que tinha muito na década de 90. Só que em vez de você pegar os bichinhos de pelúcia, você vai pegar o quê? Material velho, ferramenta, né? Tudo que deveria estar, tipo, no início. Gente, essa obra aqui dos remédios, que parece que foi tirada de uma farmácia, é nada mais, nada menos do artista Demir Hust. E ela vale 1 milhão e 200 mil dólares. Gente, tem uma obra aqui que eu adorei, que é simplesmente uma porta. É, uma porta de vidro, de acrílico. Não sei, mas é uma barata. Olha só a porta aqui atrás. De alfinete. Isso mesmo, só a obra aqui atrás é toda feita de alfinetes. Tem uma obra que me chamou muito a atenção. Ela ocupa um espaço grande aqui na feira. E são vários tambores que tocam sozinhos. Achei o máximo essa obra, gente. Você escuta lá de longe, você vai escutando os tambores, os sonzinhos sem bem devagarinho. Aí você vai se aproximando, se aproximando. Chega aqui nesse espaço, o som ecoa. É realmente sensacional. Vou descobrir quem é esse artista, né? Gente, Henry Sala, o artista dessa obra aqui, dos tambores aqui atrás, nasceu na Albânia e mora em Berlim atualmente. E passeando aqui pela feira, encontrei uma galeria de Berlim com uma obra que representa as Olimpíadas aí do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada? E já pude perceber que temos várias galerias aqui no Brasil, como Nera Rosler, temos a Vermelho, Gentil Carioca, todos representando o Brasil aqui em Nova Iorque. Gente, encontrei aqui uma galeria de São Paulo, a Men's World, que tá com umas obras sensacionais. São obras do Adriano Costa, que vou mostrar agora pra vocês. Descobrimos mais uma galeria do Brasil. O Brasil tá arrebentando aqui na feira, hein? Olha só, a Casa Triângulo tá presente também aqui na feira, no Frizz, em Nova Iorque. Gente, mas aqui na frente nós temos mais uma galeria do Brasil. Brasil, zum, 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 zum. Temos a Vermelho, tá aqui na frente. Galeria Vermelho, de São Paulo. Encontramos mais uma galeria brasileira dessa vez no Rio de Janeiro. A Gentil Carioca também está presente aqui na Frizz. A gente tem muita coisa divertida aqui pela feira, hein? Dá vontade de passar o dia inteiro aqui só viajando, só se divertindo. E aqui a gente encontra uma galeria de Buenos Aires, mais uma representando aqui a América do Sul, um Frizz, de Nova Iorque. E aqui nós temos uma galeria de Dubai, com obras bem divertidas, bem alegres. Pra vocês aí de casa, o que significa esse muro de escalada de pênis? Você vai pegando, você vai agarrando os pênis aí pra poder chegar no outro lado do mundo. Gente, dá só uma olhadinha nessa obra aqui atrás. Gente, parece que o cara tá literalmente assim, ó, pfff, né? Tá cagando, as pessoas tão ali recolhendo as fezes, né? É isso mesmo que tá acontecendo? Parece que é maluco. E a gente tem que tomar o maior cuidado sobre esse negócio, o que é arte, o que não é, né? Aqui na feira, por exemplo, tem várias performances. Então, enquanto as pessoas ficam passeando pela feira, tem performances, né? Atores, tem um ator vestido, por exemplo, de piloto, né? Que fica andando normalmente, as pessoas não sabem, né? Se é arte, se não é, se é um piloto literalmente passando. Vou procurar eles aqui pela feira e vou ver se eu mostro pra vocês. Bom, acho que agora já foram todas as performances, né? Melhor eu parar por aqui antes que eu acabe filmando o que não é, sabe lá, né? Nova York. Por exemplo, gente, no meio de tanta performance, eu achei que esse japonês que tava aqui atrás também estava com uma performance, mas não, acho que ele tá com a cabeça machucada, né? O que vocês acham? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. É legal que aqui na feira as pessoas vêm passear com cachorro na feira de arte. Gente, esse foi o nosso passeio pela Frizz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, por favor, né? Dá aquela moral aqui pro barulho, coloca like, comentário, compartilha com os amigos. É isso aí. Beijo, beijo pra vocês. Até a próxima. Gente, eu adorei os personagens que ficavam caminhando pela feira. A reação das pessoas era muito engraçada. Primeira vez que eu vi, não me toquei não, viu? Fiquei, nossa, que estranho. Bom, mas Nova York, né? As pessoas são assim, abertas a tudo. Falei, é possível. Depois que eu me toquei, falei, gente, estamos numa feira de arte. É claro que isso é uma obra. Olha, muito legal. Adorei esse passeio pela Frizz. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, quiserem curtir mais vídeos sobre arte, tem mais vídeos sobre arte aqui, ó. E passando o mouse aqui, em cima da minha fotinho, você vai se inscrever no canal. Vai aparecer o botão vermelho, você vai lá, clica nele, você vai lá e se inscreve. Aproveita, dá like, aproveita e comenta, tá bom? Olha, beijo grandinho pra vocês. Até a próxima e tchau!